Essa semana, gente, quantos holofotes todos estavam direcionados para o bloqueio do Schwitter, para a Baixaria das Eleições Municipais aqui em São Paulo, para toda a questão de Deolane e Betis. Rolou muita movimentação de bastidor no Congresso e no Palácio do Planalto sobre quem vai ser o sucessor de Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados do ano que vem. Vamos lembrar a importância desse cargo sempre, né, Gabriel? É importante a gente destacar isso. E é um assunto que o Gabriel ama, porque envolve o quê? Nomes que a gente esquece, mas ele não. Tipo de quem? Tipo nome de quem? Do ex-prefeito de São Paulo, dono do PSD e da política brasileira, Gilberto Kassab. Nossa senhora! Fala! O homem que articula tudo. Eu, Eduardo Cunha, da nova geração. Eu gosto muito, porque as pessoas esquecem da existência do Kassab, mas o Kassab está aqui, ó, nas marionetas. Ó, vamos falar os grandes nomes que fazem isso. Kassab, Michel Temer fez muito, Eduardo Cunha fez muito. São os comiqueta ali, que ficam só no tu, 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 tu. Vai! Exatamente. Como a Manu adora dizer, agora a gente vai falar de Real Politics. Eu gosto. E eu preciso que você preste atenção, porque eu vou falar vários nomes e uma coisa meio Game of Thrones, gente derrubando gente. Então presta atenção aqui comigo, porque isso é importante. Porque como você viu nos últimos 200 anos de Brasil, o presidente da Câmara tem um poder sobrenatural nessa república. Poxa! Então vamos lá. Nessa semana, o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, desistiu de concorrer ao comando da Câmara no ano que vem. Depois da desistência dele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, que até o início dessa semana era o favorito de Lira para sucedê-lo. Só que o que dizem em Brasília é que essa reunião tinha o objetivo de fazer, na verdade, o Elmar, desistir da sua candidatura em favor do deputado Hugo Mota, também do Republicanos. E aí, minha gente, faltaria só a renúncia do Antônio Brito, que é líder do PSD, do Kassab, na Câmara, para que o Centrão se unificasse em torno de uma única candidatura. Porque o que está por trás disso tudo é isso. Se você tem uma maioria de votos, então vamos botar esse aqui? Esse aqui é o que vai garantir as paradas para a gente? Então vamos botar ele. Porque foi o que o Eduardo Cunha conseguiu fazer com o Maestria em 2016 no impeachment do ex-presidente Dilma. Exatamente. Inclusive, o Pereira disse que renunciou por entender que o maior empecilho para a manutenção da sua candidatura foi o presidente do PSD, que é o Kassab. Isso porque Kassab não abre mão, por enquanto... E atenção, por enquanto... Da candidatura de Brito. Ah, Kassab gosta muito do Brito. Kassab é amigão do Brito. Kassab quer que o Brito seja o presidente. Vamos concordar, mano. O próprio Brito já disse que não queria concorrer contra o Mota. Só que o Kassab não vai abrir mão da concorrência da presidência da Câmara sem uma contrapartida. Aí qual é a ideia do Arthur Lira, então? É que todo mundo desista em apoio à Mota, o que tornaria o deputado uma espécie de super trunfo, porque ele seria apoiado tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Sim, Lula e Bolsonaro. E aí o que está em jogo agora? O que vão dar para as pessoas desistirem? Me fala. O que está na mesa é a indicação para uma vaga no TCU a partir de 2026. Eita, foram longe, hein? Sim, minha gente. O prêmio para quem desistir de concorrer à presidência da Câmara é uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União, porque em 2026 a Câmara tem direito a indicar dois. Tá bom? Eu acho que, só antes de seguir, é importante a gente lembrar que o TCU é o responsável por toda a fiscalização das contas, da parte financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, de todos os órgãos e entidades públicas desse país. É onde o dinheiro come solto. Então, você está ali vendo as contas da União e, teoricamente, fiscalizando essas contas, é de um poder enorme, só para a gente lembrar isso aí. Mas não foi só isso que chamou a atenção lá em Brasília essa semana, não. Gente, na quarta-feira, o presidente Lula entregou 22 medalhas de mérito Oswaldo Cruz a 22 pessoas e 10 associações. Entre os homenageados estão pessoas de extrema notoriedade nacional. Temos a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, a Rainha dos Pulinhos, Daiane dos Santos, e a Rainha dos Velhinhos, a Primeira-Dama Janja da Silva. Ela recebeu, sim. Ela recebeu. Teve muita gente nessa lista que faz todo sentido receber essa medalha. Como a infectologista, a Margarete Dalcoma. Maravilhosa! Luana Araújo ganhou, eu gosto mais dela. Posso confirmar. Eu acho. O Átila e a Maria, no biólogo. Nossa, ele é sensacional. Pessoas que falaram muito com a gente na época da pandemia. Acho que ela não falou nada no Instagram dela. Não, só a Margarete. Mas teve o Renato Kifuri, com quem a gente falou também. Renato Kifuri, grande pediatra. Falava muito sobre os assuntos também. Teve um monte de gente que faz todo sentido ter recebido. Mas a Janja, gente, ela é presidente da República. Quer dizer, é isso. Ela merece uma medalha. Lógico que merece, gente. É isso. Imagina ficar organizando o celular de Lula. Deve ser complicado. Deve ser chatíssimo. Deve ser bem complicado. E sem contar isso, vocês viram a pose de Deolane que ela fez? É o tipo de coisa que merece uma medalha. O que merece. Oswaldo Cruz. Aí o meu olho já começa... Começa a ter meu olho aqui. Porque assim, vamos lá. Vai. Vem cá aqui comigo. Como que funciona a entrega dessa honraria? De acordo com o decreto que regulamenta a concessão dessa medalha, a pessoa ou a entidade que for receber o reconhecimento deve ter a indicação de quais foram os serviços prestados para justificar a homenagem. Só que a surrealidade desse país é tanta que nem o próprio governo conseguiu justificar a entrega dessa honraria para a Janja. Porque não tem nenhuma indicação no Diário Oficial da União de qual foi o motivo para ela ganhar essa medalha. Deve ser porque ela é cuidadora mesmo do presidente Lula. Para! Porque assim... Desculpa, gente. Na área da saúde, ela atua nesse sentido. É, geriatra. E aí... Aí o jornalismo foi lá fazer o seu trabalho e perguntou para o Ministério da Saúde o que a Janja fez para receber a tal homenagem. E o Ministério respondeu que ela fez uma live sobre vacina. Ah, maravilhosa. Merece sim, merece. O Zé Gotinha estava? O Zé Gotinha não ganhou. Você vê só. E para arrematar as notícias surreais de Brasília, a gente teve também o pedido do Itamaraty de 200 milhões de reais para o Ministério do Planejamento para evitar que o governo brasileiro fique inadimplente no aluguel de embaixadas e consulados no exterior e também para pagar a viagem de Lula a Nova York em outubro. É isso mesmo que você ouviu, meu querido, de acordo com a embaixadora Maria Laura da Rocha, que é secretária-geral do Itamaraty. As nossas missões estão sujeitas a ações de despejo, além da cobrança de multas e juros. Isso porque o Lula é o que? É o grande conversador internacional, né? Está oferecendo guarida para a Argentina lá na Venezuela. Pois é. É, só que nesse valor também estão incluídos quase 9 milhões de reais que vão servir para o Itamaraty arcar com os custos de hospedagem da comitiva do presidente Lula. Precisa hospedar uma plaza? Não, aquele outro. Plaza Caído. Qualquer um, não faz sentido. Trump. Trump Tower. Não, eu não sei onde que ele vai se hospedar por 9 milhões. Calma, gente. Vou explicar quando chegar lá. Esse dinheiro vai pagar, como a Cecília está aqui indignada, a hospedagem do Lula e sua comitiva para a participação deles na Assembleia Geral da ONU. Lá em Manhattan. Manhattan é caro. Manhattan é caríssimo. É Manhattan. Só que você tem que levar em consideração que o dólar está caríssimo. Então, 9 milhões convertidos para dólar dá 102. Centavos. Dólares. E tem que levar em consideração também que ele está indo em alta temporada. Claro. Porque outubro é nego de Halloween. Halloween fica famoso lá. Ah, entendi. Pera aí, vamos ver. Vai levar até abóbora. É, vamos botar que está 5.5, não é exatamente isso o dólar? 1 milhão e 600 mil dólares? Gente, não é nada. Deve ser o quê? Quatro dias? Qual o tamanho dessa comitiva? É, não sei. Vai todo mundo falar no púlpito? Eu não... Assim, eu vou me abster. Eu vou me abster porque senão eu vou infartar. Na moral, não faz nenhum sentido. Mas ainda assim a gente está sofrendo ordem de despejo porque a gente não tem onde ficar. Ó, teve vários servidores do Itamaraty que não receberam auxílio moradinho em agosto. Eles estavam querendo fazer greve. Eles estavam querendo fazer greve. Lembra que a gente deu aqui? Entendeu? Então assim, e a gente está falando de países que têm representação diplomática do Brasil. Quer dizer, normalmente você fica no escritório do Brasil, assim, na embaixada. Olha, é... Isso porque eu ainda estou pensando aqui que em outubro, no final de outubro, o Lula ainda vai para a Rússia. Vai sair caro? Não, não porque lá é rublo. Ah! Aí lá é o contrário. E lá ele deve o quê? Deitar na cama com... 100 trilhões de rublos dá 2 reais. É, tranquilo. Então fica um pouco mais. E lá na Rússia não tem Manhattan. Então você é uma coisa também... É, também não, é isso. Praça Vermelha é praça vermelha. É bom, é bom lá, é bom.